Fala, Mãe de Tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Altares e hoje nós estamos aqui com o Galaxy Tab A7 para fazermos o teste de jogo do Pugby Mobile. E já vou falar para vocês aí que esse teste aqui nós estamos fazendo somente com o Pugby Mobile, mas vários outros jogos já estão publicados aqui no canal para você assistir e conferir. E caso você queira ver um review completo sobre o tablet, sobre todas as especificações, vou estar deixando também o link do review aqui no canal de tecnologia para vocês. Temos aqui o controle, no entanto, o Pugby não funciona aqui com o controle. E aí a gente vai jogar na tela aqui mesmo e vamos ver como é que está aí com relação à sensibilidade, a questão aqui da tela, se dá para rodar em qual gráfico máximo e se vai dar para rodar tranquilamente aqui, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá em configurações. Tem que descobrir onde que é a configuração aqui, porque parece que toda vez muda. Aqui, ó, tem uma setinha aqui. Ignorar. Configurações. Gráficos. O máximo que deixa, então, é no balanceado e com taxa de molduras médio. E aqui, clássico, vamos apertar aqui o anti-aliasing, sombras, brilho, tá. E colocar esse alto ajuste de gráficos. Beleza. Então, vamos, deixa eu ver aqui se eu consigo ver a questão do controle. Deixa eu ver. Flexibilidade. Então, bora lá para a gente fazer uma partida aqui. Vamos no modo arcade. Pressionar uma partidinha rápida para a gente ver como é que é aqui, ó. Beleza. Beleza. Jogo carregado. Vamos ver a questão da sensibilidade. É, a sensibilidade aqui é muito baixa. Então, tem que, olha só, fazer muito aqui. Vamos tentar mexer na questão da sensibilidade aqui para aumentar ela. E parece que está no máximo. Vamos ver aqui. Sem mira. Ó, agora a sensibilidade aumentou, hein. Está bem melhor, bem mais rápido. Acho que dá até para... Eita. É eu que estou negociando? Tá bom, deixa essa sensibilidade aqui, porque aí eu mexo pouco, entende? Opa. Ó. Eu achei que era arma aqui. Eita. Não tem arma. Põe uma pistolinha. Ó, tem alguém aqui perto. Deixa eu entrar. Não entrou. Olha lá, ó. Eita. Nossa, Deus. Mas tomei um balaço. Mas tomei um balaço. Tomei foi um balaço. Vamos de novo. Consegui dar um pipoco. Vamos de novo. Mas pelo pouco que eu joguei, já deu para perceber que o jogo está fluindo muito bem. É, aumentei a sensibilidade ali da câmera para a terceira pessoa sem arma. E aí o jogo ficou melhor aí para mexer, né. Mas mesmo assim, eu acho que esse jogo tem que ser jogado no mouse e no teclado mesmo. Mas aí tem que configurar o jogo todo para que ele possa estar bom para isso, né. E eu não tenho tempo para configurar aqui ainda, mas se vocês quiserem que eu configure para jogar com o mouse e teclado, eu tenho mouse e bluetooth sem fio e teclado sem fio, que a gente pode fazer uns testes aqui. Não carregou ainda os negócios? Tá, vamos cair perto do nosso amigo ali, ó. Seus amigos estão caindo ali. Vamos lá. Eita. Peguei uma besta. Peguei a doze para acaso entrar algum negro aqui. Opa. E ele pegou minha arma. Olha. Tá tirando em quem, jovem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porrada, porrada. Vamos flanquear. Vamos flanquear. Não tem nada aqui. Melhor é o M16, né. O outro já rachou fora. O outro já rachou fora. Ué. Tá rolando pipoca, hein. Tô com um brilho muito forte. O que que eu não tô conseguindo enxergar direito? Deixa eu tirar. Só falta tomar uma pipoca e morrer. Beleza. Agora tá melhor. Ó. Ó, não é pipoca. Acho que eu não tô com um campo de visão bom pra ver aonde que tá tirando. Ele tá tirando em alguém Mas não tô vendo ninguém Vamos lá Tenho pouca bala Então tenho que Economizar Só tipo No campo de visão não tá tão legal Assim Já era pra ter visto alguém Olha lá O pipoco rola no ar Eita Eu não tô vendo de onde Tá havendo tiro Isso é um problema O campo de visão tá muito ruim Que eu não tô vendo De onde que tá havendo tiro É isso aí E aí O que é isso? Tem sete views e eu não vi ninguém Já fui na coteada e não vi ninguém O que eu fiz? E aí 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 Olha lá, agora eu vi Eita porra Ganhamos Não consegui acertar ninguém Não consegui acertar ninguém Não matei ninguém, mas ganhamos Mas dá pra ver aí que dá pra jogar Tranquilamente aqui o Pogmi Mobile Aqui no jogo No entanto Eu me senti um pouco desconfortável Com o tamanho da tela Juro Talvez se pudesse jogar No controle fosse melhor Mas como Não tem como colocar o controle no Pogmi Mobile A gente tem que jogar do jeito que vem Então Se você gostou do Galaxy Tab A7 O link dele com o melhor preço Na loja mais barata Tá aqui na descrição Lojas confiáveis são parceiros do canal E se você quer assistir o review completo dele Está lá no canal G Tecnologia No link aqui na descrição também E se você gostou do vídeo Deixa aquela curtida Se inscreve no canal Ative as notificações Tenha juízo e até o próximo vídeo Abraços Ative as notificações Então E até o próximo vídeo O próximo vídeo E aí